Solar TV na Intersolar 2019, nós estamos aqui à frente do stand da Inoxpar Inoxpar que já é conhecida pela excelência em parafusos, fixadores de aço inox Agora com a linha para o segmento Eu vou pegar aqui e vou chegar meio de surpresa aqui Aqui eu tenho o Tiago, Tiago é um dos engenheiros da Inoxpar Que está inclusive fazendo um atendimento O senhor é de onde? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, qual é a empresa do senhor? AMT AMT, Tiago, e aí, como é que está? Como está o cliente? Está gostando da feira? Aqui no stand da Inoxpar O que a Inoxpar tem de inovações nessa feira? O que está trazendo para o mercado? Bom, a gente está trazendo, está expondo aqui os nossos produtos Suporte para telha de concreto protendido Que é um produto exclusivo da Inoxpar O sistema completo para fazer instalações Das estruturas dos módulos em telha de telha calheta Sistema de fixação para telha ondulada, fibro-cimento Temos também uma exclusividade que é o sistema de fixação para telha de concreto protendido Que é o lançamento da Inoxpar E também os sistemas convencionais Que seriam os fixadores para estrutura metálica E os fixadores para telha colonial Que seriam as telhas cerâmicas A Inoxpar já é famosa por ter a linha de produtos De fixadores em aço inox com excelência Então agora com essa linha específica para energia solar Para o segmento O que esperar dessa grande empresa que só cresce? Não, sem dúvida A Inoxpar tem mais de 35 anos hoje no mercado Além de atuar em outros segmentos Da energia, indústria mecânica e construção civil No setor fotovoltaico Ela foi a pioneira na nacionalização dos produtos fotovoltaicos Para quem é do segmento sabe que os produtos fixadores As estruturas fotovoltaicos Nasceram no Brasil trazendo da Europa Então a realidade europeia é muito diferente das construções brasileiras Então muitos dos produtos que foram importados Não eram 100% compatíveis com as nossas residências E aí a Inoxpar ela entrou nesse mercado nacionalizando Criando produtos novos Para a realidade e para a necessidade local Inclusive vocês trabalham com importações também? Sim Hoje a gente tem um volume elevado de importações Para os produtos standard E para os produtos específicos, especiais Que são produzidos nacionalmente Inclusive hoje, se eu não me engano A Inoxpar ela é a única fabricante De fixadores fotovoltaicos brasileira Então os nossos prisioneiros, nossas asas São todas fabricadas no mercado nacional Tudo na nossa fábrica Diferente dos demais fornecedores Que trazem um produto pronto e importado Bom Tiago, aproveita aqui os nossos telespectadores E deixa um recado aqui Como que eles fazem para entrar em contato com a Inoxpar Para conhecer os seus produtos E de repente virar um novo cliente Então, claro Acesse o nosso site www.inoxpar.com.br Lá você vai encontrar todo o portfólio de produtos da Inoxpar O nosso contato Contato comercial Tem também o contato da parte de engenharia lá Que é Qualidade.inoxpar.com.br E entre em contato com a gente Faça o orçamento Que você vai perceber Que vai ter uma grande Um retorno muito bom Uma qualidade muito boa dos nossos produtos E um atendimento diferenciado E você que está na feira Que não conhece o stand da Inoxpar Vem aqui Conhecer um pouquinho Parece que tem um brinde para lá de especial Uma sacolinha recheada de coisas Para você Passa aqui na Inoxpar Passa aqui na Inoxpar